Senhor Presidente, primeiro dizer que o tempo da fala é mais tranquilo porque não tem a segunda sessão, a sessão ordinária. Nós temos até as 18 horas para que todos possam ter a tranquilidade da fala. Então, senhor Presidente, nós tivemos, deputados e deputadas, no dia de hoje, uma grande vitória e uma grande derrota. A grande vitória, de respeito ao projeto Renda Melhor, que a gente conseguiu derrotar e dizer que o governo vai continuar pagando o complemento do Bolsa Família. Que o Renda Melhor é isso. O Renda Melhor é um complemento do pagamento do Bolsa Família por uma razão única. O custo de vida no Rio de Janeiro é maior. Então, é necessário o complemento do Bolsa Família para essa população que vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, é muito importante que esse projeto da extinção do Renda Melhor fosse derrotado aqui. Importante essa vitória da sociedade, a vitória do Parlamento. Agora, tivemos uma grande derrota, Presidente, que é o retorno do projeto do bilhete único com o aumento do valor para R$ 8,00. Mesmo o governo querendo R$ 8,50 e tendo sido aprovado R$ 8,00, e mesmo tendo conseguido, pelo menos que as pessoas de até R$ 3 mil conseguissem ter direito, que ganham até R$ 3 mil conseguissem ter direito, é uma derrota. E é uma derrota, primeiro, pelo aspecto universal do direito. Transporte tem que ser universal, todos têm que ter direito a transporte público de qualidade, como escola pública, como saúde pública. É um debate sobre a universalização do direito. É equivocado o discurso à base do governo, que diz que não, mas quer defender a elite que possa ter transporte. Transporte é um direito universal. Claro que a gente tem que ter prioridade, mas é um direito universal, como é educação, como é saúde. E há, sim, nesse momento, a restrição do direito. Qual o aumento do valor do bilhete único, indevido, sem estudo e irresponsável? É um projeto covarde. Por isso, a bancada do Pessoa votou contra. E no colégio de líderes, vossa excelência, estavam presentes? Eu questionei o secretário de transporte, que pouco fala e muda de opinião com uma facilidade muito grande, do pouco que fala, dizer que talvez fosse mais importante essa casa, deputado Luiz Paulo, na hora de fazer uma reunião sobre transporte, chamar a FETransport. Honestamente, eu quero defender que a gente chame a FETransport, porque é quem decide, não é o governo. Hoje o governo não sabe por que a passagem custa uma coisa ou custa outra. Saibam, senhoras e senhores, que quem controla o bilhete único é a FETransport. O cálculo, pasmem, senhoras e senhores, o cálculo é feito em cima da bilhetagem. O cálculo é feito em cima da quantidade de passageiros. Isso é um absurdo. Isso só interessa aos empresários de ônibus. Que esse pacote maravilhoso do Pesão não toca. Não toca. Ele é perverso com mais pobre no restaurante popular, no aluguel social, no renda melhor, mas não toca no empresário de ônibus, que sequer é fiscalizado pela FETransport, que sequer tem uma agência reguladora sobre eles, porque não vale para ônibus. E a gente vai fazer projeto aqui para incluir isso. Falamos isso lá. Agora, pasmem, seguimos o mesmo modelo da época dos bondes, deputado Tio Carlos. É conforme o número de passageiros. Por que que uma passagem, por que que um transporte rodoviário, que sai de Bangu e vem para o centro, qual é o custo desse transporte? O valor do subsídio, o valor do pagamento tem que ser sobre esse custo, e não sobre o número de passageiros, como era feito na época do bonde, e se joga até hoje, porque isso só beneficia o empresário de ônibus, que ninguém toca. E quando você toca nesse assunto, o mau humor toma conta de uma série de deputados. Não sei por quê. Mudam o seu temperamento. Mudam a reunião. Porque se tocar nos interesses da FETransport, não pode. Parece que você está cometendo um sacrilégio nessa casa. Não estão acima da lei. Não é possível um negócio desse. Esse projeto a gente votou contra, porque ele atinge o trabalhador. Ele não atinge mais uma vez os grandes interessados nisso. Não é possível que eles tenham controle. Eles têm... Quem emite bilhete único é a mesma FETransport. Eles têm o controle da bilhetagem. Eles têm o controle da emissão do cartão. Eles têm o controle dos valores. E esse governo é inexistente, é covarde. E aí na hora de mandar um pacote para cá, manda aumentando a passagem do trabalhador, e não do lucro desses empresários. Então, ao líder do governo, que na próxima reunião sobre transporte, a gente convide a FETransport. Porque talvez tenha mais capacidade de decisão do que o secretário de transporte. Obrigado.